Hey Pepper Lovers, tudo bem? Mais um dia aqui nos Estados Unidos e eu vou em uma papelaria muito legal. Eu não conheço a primeira vez e falaram que tem muita coisa diferente. Ela se chama Michaels. Então vem comigo que esse vídeo tá demais, tô muito animada. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar muito like porque partiu um milhão. A gente tá chegando. Também vai lá no site www.artivalbox.com.br e garanta sua caixinha exclusiva com caderno inteligente. Agora ó, bora lá que não pode perder tempo não. É demais porque como tá chegando o Natal, todas as empresas colocam setores só de decoração. Isso é muito lindo. Walmart, sério, todas. Target também. Só que aqui, por enquanto, nada de papelaria, né? E eu tô curiosa. Gente, eu quero mostrar a reação pra vocês. Vamos lá. Quadros. Não dá. Olha que belezinha. Gente, olha que belezinha esse kit aqui pra pintura. Já comecei gostando. Então quem gosta de pintar aqui é o lugar certo. Tem muita coisa. Bora, Cordinara Saga. Peguei um carrinho, né? Porque vocês sabem que, como eu gosto muito de papelaria, pode ser que eu queira, né? Encher esse carrinho. Aqui, porta-retrato, quadros, canecas, copos. E cadê? Papelaria. Na papelaria. A parte de balões, de festas. Tão, tão, tão. Cadê? Cadê? Ixi, essa parte. Olha que legal, gente. Eu levaria super um desse pra fazer vários vídeos. Nossa, não tem maturidade não. Mas aqui são produtos de organização. Isso é muito legal, né? Tem uma parte de organização. Tem produtos de presente também. Garrafinhas. Então, bora pra outro lugar que eu acho que pra lá que tem produtos de papelaria. Agora sim, já começamos a falar a minha língua. Eu já consigo ver produtos. Porém, tem algo... Ai, que demais, gente. Pra você personalizar a caneca. Esse daqui é pra você estampar a camiseta. Muito completo. E aqui tem algumas canetas coloridas. Que já fazem o coração bater bem mais forte, né? Legal que eles são super completos. Aí, tipo assim, aqui você vai personalizar a sua camiseta. E você já tem tudo pra personalizar. Boné, camiseta. E aqui também é pra personalizar. Então, super legal. Mas bora pra outra sessão que eu tô... Aqui, ó. Eu tô curiosa pra saber se tem cadernos. Se tem mais canetas. Ixi, aqui essa parte só de glitter. Olha que legal. Nós temos esse glitter aqui no Brasil. Inclusive, já foi enviado em uma das ArtPel Box. Esse glitter é top. Olha o tamanho do glitter. Que top. Eu amo essas coisas diferentes. Aqui é uma loja. Ela, tipo, tem muitos produtos de artesanal. Muitos. Então, deixa eu continuar aqui. A saga fichários. Eu acho que é fichário, né? É scrapbook. Tem várias cores diferentes também. Cadê as canetas dessa loja? Socorro. Ó, adesivo. Tem de tudo quanto é jeito. Muito adesivo. Wash tapes. Quem não ama, né? Gente, umas wash tapes bem coloridas, né? Ó, tudo tom pastel. Cores mais sóidas. Tom pastel com tampas. Dourado, prato. Olha essa que linda. Adorei. Gente, essa eu achei muito legal. Por quê? Tem uma básica, nada básica. Básica, nada básica. Muito bonita essa combinação de cores. Eu amo wash tape. Eu gostei dessa combinação também. Wash tape transparente, diferenciada. Bastante opção de wash. Gostei mesmo. Aqui, ó, já veio até com o dispenser. Agora sim, tô começando a ficar mais animada ainda. Essa loja é bem grande. Bem grande. E eu não consegui me localizar ainda. Encontrar o lugar perfeito só de caneta. Tô achando que estou a chegar. Tô achando que estou a chegar. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, nesse lugar, nós temos canetas brush. Blow brush da Tobol. Que é muito famosa essa marca. Ó, tudo tom pastel. Vem com blender. E aí são várias cores diferentes. Olha. Cinza, tons de cinza. Cores básicas. Muito lindo. Olha que linda essa combinação de cores. Sinceramente, essa questão de combinação de cores e do kit por fora faz toda a diferença. Adorei já. Adorei. Aqui temos essa caneta aqui. Uma cliente minha falou dela esses dias. Só que eu sou mais a posca, tá? A verdade é essa. É como se fosse uma posca. Mas não é. Olha lá, ó. Temos sharp aqui. Ó. Bastante caneta aqui diferente. Esse sharp, em todo lugar que você vai, tem sharp aqui nos Estados Unidos. Isso é demais. Vamos ver... Vamos ver... Cadê as canetas? Socorro, gente. Socorro. O que é isso aqui? Gente, o que é isso? Acho que é tinta. Não sei. Não posso dizer. Que eu não sei mesmo. Aquarela. Acho que é aquarela. Não sei. Se são coloridas, chama atenção de longe, né? Isso daqui, ó. Vamos ver? São os papéis que compram avulsos. Só que esses daqui são papéis para scrapbook. Deixa eu ver. Bem legal. Bem separadinho por cores. Ó. Bem grossinho. 12 por 12. E aí você pode escolher e usar a sua criatividade na hora de fazer o scrapbook. Ah. Temos aqui mais papel. E cadê a caneta? Nesse momento eu só quero saber cadê a caneta. Que eu não achei ainda. Tipo, agora eu tô numa sessão de pulseiras. Pra vocês verem como a loja tem de tudo. Uma sessão de pulseiras. Que a criançada adora fazer. Mas cadê as canetas? Cadê post-it? Cadê? Pelo amor de Deus. Vamos ver. Vou ter que ir pro outro lado. Aqui, ó. Tem até alicate. Mas cadê a caneta? Aqui temos uma parte de tintas. Olha. Todas as tintas. Olha todas as cores separadinhas. Olha que legal. Eu acho super satisfatório isso. Quando separa tudo por cor. Gostei. Estamos chegando mais perto da parte de papelaria, né? Estamos chegando mais perto. Olha. Tubo gigante de tinta. Colas. Essas colas ideais pra fazer slime. Que eu sei que vocês adoram, né? Paperloggers. E além disso, as colas tem cheirinho. São bem diferentes essas colas. E a questão é... Cadê a caneta? Finalmente eu consegui entrar no meu paraíso. Meu paraíso. Porque... Eita! Não é possível que tenha até caneta estabilo. Aí meu coração tá batendo mais forte. Se tem estabilo, não tem o que dizer. Mas vou dar uma voltinha mostrando pra vocês o que realmente tem aqui. Caneta ponta fina. Essa caneta aqui, ela é a linha artística da Faber-Castell. Temos Steadler, que também temos no Brasil. Mas sim! Nós temos estabilo aqui. Ó, nota 10. Vocês sabem, né? Eu sou embaixadora da estabilo. Também tem várias canetas da Paper Mate. Olha que linda. Essa daqui é a caneta metálica. Socorro. Ah, não, gente. Olha esse kit aqui com 100 cores. Que tipo assim, parece ser um bolo de aniversário. Esse é um kit com 75 cores. 120. Esse aqui é demais. Esse bolo. Adoro. Ah, também temos marca-texto da Faber-Castell aqui. Temos estabilo boss. Não acredito que tem estabilo boss. E vocês dizem o tanto que eu tô feliz. Vocês não imaginam, não. Estabilo boss. Boss. Boss roxa é um dos mais lindos, né? Temos marca-texto com glitter aqui. E aqui temos as canetas avulsas. Gente, desculpa. É, eu amo essa papelaria. Eu amo tudo aqui. Só que, imagina a Artipel. Tem muito mais coisa da Estabilo. Tem 100% da coleção. Só que aqui, ó. Top demais. Todas as cores. E ela é a ponta bem fininha da Estabilo. Essa preta aqui é a mais vendida de todas. Essa marca alemã. A gente não tem palavras pra dizer. Canetas avulsas. Isso daqui não é tão comum nos Estados Unidos vender canetas avulsas. Por isso que essa loja é tão famosa. Porque o pessoal gosta de ter essa experiência. Canetas brush. Também tem todas as opções aqui. Você pode escolher uma de cada, por favor. Os kits que eu já havia mostrado pra vocês. Aqui temos as canetas posca. Ai, eu amo posca. Fica fechada no vidro. As sete chaves. E aqui tem todas as cores de caneta posca. Temos aqui também marcador. Marcador. Gostando demais. Marcador da Copic. É muito famosa essa marca Copic. Muito difícil de encontrar lá no Brasil. E uma coisa que eu não consigo acreditar ainda. Na Europa eles fazem isso também. É vender lápis de cor avulso. Tipo, ai, eu preciso do azul. Eu vou lá e compro lápis de cor azul. No Brasil você compra o kit completo. Que eu acho bem melhor. Compensa muito mais. Ó, lápis de cor com latinha. Não tem Faber aqui. Olha que lindo. Este lápis de cor com 100 cores. Maravilhoso, ó mesmo. Sai tudo que é bem grande assim. Chama lápis. Ó, ó. Já não consegui nem tirar. Ele tá travado ali. Maravilhoso. Esse kit aqui que demais. Ele ficou doido em papelaria, gente. Me tira daqui. Borrachas. Vamos ver como são as borrachas aqui, ó. Borracha. Ó, borracha. Parece a da Merck. Borracha. Realmente, lá no Brasil, a gente tem muito mais opções de borracha. Não dá pra negar. Só que é muito legal ver que cada lugar tem sua cultura. Por isso que eu volto aqui sempre, sempre. E aqui é inspiração pra todo mundo. Agora, bora procurar mais produtos de papelaria. Será que ainda tem? Eu andando por aqui encontro um caderno de discos. Olha, mas eu não posso nem comparar porque caderno inteligente é só caderno inteligente. A capa dele é flexível. Muito lindo. Muito famoso. Porém, nada igual ao queridinho, né? Olha, discos. E aí tem várias opções aqui também de caderno. Várias. Vamos ver, ó. Esse tem... Ó, esse aqui é bom. Bode. Temos aqui de flor. Flor eu não gosto tanto assim, não. Só que é legal saber que tem isso no mundo inteiro. Porém, gente, de verdade. Não tem muita comparação porque a qualidade do caderno inteligente é outro nível. E aqui não tem capa dura igual é. Ó, pra você ver. Parece que passaram na plastificadora e tchau. Mas bem legalzão. Aqui também, ó. Tem como personalizar o caderno com os discos. Tem bastante coisa. Alguns adesivos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, aqui tem mais alguns, ó. Mais alguns cadernos. Eu quero saber o que vocês acharam desse caderno aqui. Que parece um inteligente, mas não é. O caderno inteligente tem muito mais variedade. Tá disponível lá na FB. Então você já pode garantir o seu. Partindo pra outra seção. Olha, mais canetas aqui. Lapiseira. Ah, tá. O que é isso aqui? É um sketchbook, ó. Bem bonito esse sketchbook. Eu adoro essas cores, né? Sketchbook. Famoso caderno liso, né? Que todo mundo que me segue sabe. Que aqui o caderno é só liso. Blocos, canson. Ó, chegou a reposição agora. De bloco, canson. Essa loja é tão grande. Que tem, olha, até lã. E ela é bem focada em artesanato. Mas ela tem de tudo. Inclusive, isto, meu Deus. Isto. Uma maleta com 150 peças. Eu levaria isso pro Brasil sem pensar duas vezes. Porém, eu vou ter que pensar três. É muito pesado. Muito pesado. Não cabe nem na mala. Olha que demais, olha. As minhas sobrinhas iam adorar. Gigi cera. Gigi cera retrátil. Muito legal. Olha, pincéis todos coloridos já. E aqui tem até brinquedo. Ah, esses brinquedos aqui são da Crayola. Inclusive, amanhã eu vou estar lá na Crayola fazendo a cobertura pra vocês. Brinquedos didáticos. Pode colorir. Olha que belezinha esse daqui pra colorir tudo. Não dá, gente. Não dá. É muito legal. Muito mesmo. O que vocês estão achando? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curiosa pra saber. Tem um kit aqui com 64 cores. A Crayola também. E aí, Paperlovers, o que vocês acharam de conhecer essa loja gigantesca? Eu passaria horas e horas aqui porque quem é Paperlover é Paperlover em qualquer lugar. Porém, se você é um Paperlover oficial, é bem melhor. Você é apaixonado pela Artipel, né? Tenho certeza disso. Então, entra no site artipel.com.br. Nós já temos os maiores lançamentos de 2023 liberados no site e nas lojas físicas. Eu tô te esperando, hein? Ó, um beijo, Paperlovers, e até a próxima!